E aí pessoal, beleza? Irmão Sulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmão Sulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Obrigado. Obrigado. Muito bravo, mano. Gravo demais, gente. Não olha no meu olho em momento nenhum. O meu olho é o último. Vem, do Toro Maca. E mão pra cima, e mão pra cima. Se o Babacão vai morrer, vai morrer, vai matar. Se o Babacão vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai querendo bem, eu quero bem. Vem, do Toro Maca. Aham, 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 aham. Tufada, primeiro round, foi freestyle maneiro. Já que não teve ataque na outra parte, eu vatico é grandeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar. Mas pra o Atabate, que hoje ele precisa de bolichar. Ou você vai gostar de um chá, pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe, que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas no meu forno, o outro não nunca tá chato. Vem, eu te foco num prato. Um fango assorrado. Tira um empalho, é meio a quatro. É igual a Enzi. Esse tipo de sabão. Porque os clientes de vitória é pior que o computão. Vem, a gente não sai a roupa do céu. Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano. Mas por isso, que eu faço meu agito. Eu não tenho ferro. Mas eu tenho aquilo, é isso que eu grito. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram notados. Onde tem nome nas costas é o legado de um Estado. Que que é só oogo te dar. Oh, oh! Confusão no inferno. Me enviaram aqui. O poeta morto. Sabe por que eu tenho, foi um conteúdo. Por que eu sou bem melhor do que os diários da nação. Nesse conforto. Ei! Ai meus scaredes. MC com pensamento é um pequeno que estressa. Pois. Fala pra caralho. Diz. Nem que você não tem conteúdo. Você só fala peça. Ei! Vai levar uma peça. Nada que me pensa. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses soldados tão falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez Se você não for nessa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando rápido, tô a rainha Eu não tô nessa, já matou Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sainte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Sinto uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, minha senhora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe Então, merece a meta idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Tom Mas é o K-Fox Mais rápido que você Muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mais menino, malupinho Você sabe que pra mim Você é só sequela Mas você vê no CDB Com a cabeça na panela Você não é isso Tudo humano Uma coisa Tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Você tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora Eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é mais um de zero Vai tudo dar certo Pode falar Meu eleado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Esse é o mano do do MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não abalou Batalha da Vila, só David Villa Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns São meninos da Vila, esse é o desfecho Então me chame de Spives, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou o Sam S na veia, sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de circo Veio de rodeio, eu mudei Então pode parte, MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona Batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Mostra, sou melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão você ficou frustrado Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é eu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa de dinheiro Nunca tem fim do rei O que é isso aqui? Você é ilerio Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolho é coroa Fulgur Vizorreiro Sem tanta marca É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boné da atida vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te falo Isso aqui você tá um teclino Quando é assim o César Meu professor Sou o capeta O secretário Sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se a gana faz É ótimo no coração Seu professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu termino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Ele tava até lembrando Da surra passada Eu olho pra minha mãe Do até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica Mano Eu quero rimar pro povo Mano Não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Dei seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito portões Eu sou rima de outra batalha Já sabia que isso Que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Então apesar disso aqui Foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rinosulo HD Tamo junto É nóis Falou